Rapaziada tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus abençoe a sua vida Finalmente a minha voz tá melhorando, mas ainda tá muito difícil aqui, particularmente em Cuiabá, Mato Grosso Tá muita fumaça e é sério aqui galera, uma pausa aqui, tá muito difícil esse negócio de queimada no Brasil Deixa aí nos comentários onde que você mora e como que tá essa situação na sua cidade Muito bem rapaziada, o negócio é o seguinte Você não precisa colocar todos os gráficos no Ultra Sim, exatamente, isso porque na maioria das vezes nem muda nada na qualidade visual Afinal, essa é a graça de montar um PC Eu imagino quando você monta uma bela máquina dessa aqui, já na montagem ali Ele olhando pra você e perguntando, quais são as suas intenções comigo? As minhas particularmente são as piores, eu quero te fuçar de tudo que é jeito Olha essa beldade aqui rapaziada, não, olha pra mim, olha pra mim Você vai falar que você não quer ficar fuçando, que você não quer mexer Mas tem que jogar em console pô, é disso que eu tô falando Então assim rapaziada, qual que é a primeira coisa sobre PC Gamer quando vem a sua mente? É que tudo é extremamente configurável E mesmo as pessoas que tem uma placa de vídeo mais antiga Consegue jogar de tudo com uma qualidade gráfica absurda Porque dá pra configurar tudo Então é pra isso que serve essa beldade aqui, essa nossa máquina Então muito bem, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aqui Alguma das qualidades gráficas que eu utilizo com a minha RTX 4060 Se engana quem acha que é uma placa fraca, tá longe de ser uma placa fraca E aí, a gente precisa conversar sobre isso rapaziada Poxa, tem muita gente perdendo a humildade, esquecendo as origens Sabe o que é uma placa fraca? Uma placa fraca, cara, é uma GTX 750 Ti É uma RX 550 É o cara que tá num RX 580 Essa beldadezinha aqui, ela consegue rodar qualquer jogo em 1080p ultra Qualquer jogo Porém, não é todos os jogos que você vai ter 60 fps cravadinho Cravadinho bonitinho, um ou outro vai dar uma oscilada 52, 55 fps, isso é normal Só que sim, ela atropela a maioria dos jogos em 1080p Isso aí ela bate na cara Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ela em 1440p E vou configurar preset gráfico com vocês Vou mostrar pra vocês ali, por exemplo Quais que são as minhas preferências na hora que eu tô jogando Afinal, essa é a graça do PC Quando você vai pra um console, por exemplo Ah, Playstation, Xbox Você já viu como que funciona lá? No console funciona assim Você pega o high-end, por exemplo Eu tinha aqui o Xbox Series X, que é o mais forte Lá, na hora de jogar o jogo, você tem uma pré-configuração gráfica Mas é muito simples Você escolhe se você quer qualidade visual É só isso que ele te dá Ah, o que você quer? Você quer mais qualidade visual de imagem Ou você quer mais FPS? É só isso E a máquina lá dentro configura tudo pra vocês Então, meus caros gafanhotos Meus consagrados Aqui, meus fuçadores de configuração gráfica Eles apresentam o PC Gamer Então vamos lá, galera Com a nossa RTX 4060 Vamos extrair caldo de pedra E mais uma vez Se engana quem acha que é uma placa fraca Pode ser a placa de entrada Da série RTX 40 da NVIDIA A 4060 É a de entrada Mas galera, sinceramente Tem muita gente pior, tá? Tem muita gente com plaquinha aí Tá suando Às vezes tá jogando até em 720p ainda Lembrando, se você quiser economizar em qualquer coisa relacionada à tecnologia Ou na hora de montar um PC Gamer barato Faça parte do nosso grupo de promoções do Telegram Que é o Caça a Preço do Rocha Além de eu ter acesso a várias promoções, oferta aí Eu também sempre tô sabendo quando as lojas tem cupom de desconto Então eu fico diariamente atualizando o grupo E você pode pagar muito mais barato Eu também tô sempre por lá Prestando uma consultoria Ajudando as pessoas E ensinando você a casar uma peça ou outra Tirar uma dúvida sobre um produto Se é bom, se presta pra determinada função Ou até mesmo se tem compatibilidade com a peça que você já tem o interesse Então é isso aí Entra lá E vamos o quê? Vamos pro vídeo Olha aí, senhores Só dando uma olhada rápida Essa aqui é a minha bancada, tá? É nela que a gente vai fazer o teste De Pico AK400 32 GB de RAM Sendo dois módulos de 16 da Cuso SSD NVMe French Angle do AliExpress Placa-mãe é uma B550M Euros Elite De processador embaixo desse carinha eu tenho o Sync 700X 3D E aqui tá ela, RTX 4060 Placa de vídeo bem minimalista, bem fria Não precisa de muita firula Que essa placa consome pouca energia Aqui, RTX 4060 8 GB de VRAM Isso aqui é muito bom Tem uma largura de banda de 128 bits Usa memória GDDR6 Essa placa de vídeo aqui é mais que suficiente pra maioria das pessoas Vai rodar 1080p qualquer coisa 1440p sabendo configurar Vai rodar de tudo também Esse modelinho meu aqui é daquele Adtec E possui aqui um conector de alimentação de 8 pinos Porque sim, essa placa consome apenas 115 watts Para vocês terem uma ideia, com esse conjunto aqui de PC Gamer Mais o Sync 700X 3D que tá ali Eu utilizando essa RTX 4060 Eu posso utilizar uma fonte de 450 watts Que dá e sobra pra esse conjunto Então vamos tirar aqui a nossa RTX 3070 Ti Desmontar, beleza Essa placa é bonita, viu galera? É uma tufe, né? Um detalhe também, a 4060 tem backplate em metal Tá muito bom aí pra ajudar a dissipar o calor Tá lá ela agora, uma placa de vídeo bem leve Não tem muito mistério Mesmo que a placa seja leve Eu sempre gosto de utilizar isso aqui, tá galera? Ó, olha a diferença que dá na placa Olha o tanto que ela vai subir Até alinhar bem ali com o PCI Express, tá? Eu gosto de utilizar pelo menos desse jeito, tá? Assim eu nunca vou ter problema A minha placa de vídeo empenar Quebrar a solda, nem memória, nada do tipo Só um conector de alimentação aqui também Tem mistério nenhum, já tá pronto Já vamos ligar aqui Então tá aí rapaziada, PC em funcionamento Agora sim, vamos ali pra tela Pra gente poder ver o que a gente tem de configuração Muito bem galera Temos aqui o que a gente precisa Que é uma tela 2560x1440 pixels Vou abrir aqui pra vocês agora o nosso CPU-Z Aqui no CPU-Z a gente tem o Ryzen 7 5700X3D na bancada Mas nem precisava desse processador, tá? É mais preguiça de desmontar a máquina Placa-mãe eu tenho uma B550M Euros Elite Memórias 32GB de RAM Olha só, já tá em Dual Channel 1600x1600, significa que eu tenho aqui ó 3200MHz nas memórias E placa de vídeo, uma RTX 4060 Muito bem galera Primeiro jogo, o God of War Porque eu quero focar em jogos Que tenham uma boa qualidade visual gráfica Jogos que são realmente pesados pra placa de vídeo God of War é um deles, não pode ficar de fora Então vamos aqui em configurações Exibição A gente tem 2560x1440 Já tá aqui Então tá tudo nativo Não vou utilizar aqui por enquanto Nem o DLSS, nem o AMD FSR Que são técnicas de upscaling Aqui em gráficos Vamos aqui em gráficos Então vou colocar pra vocês Olha só Tudo no Ultra Pra vocês terem uma ideia aqui Do que seria jogar com os gráficos no Ultra E depois o que seria jogar com os gráficos configurados Lembrando que tá em 1440p Muito bem galera Então toma aqui em God of War Vou reiniciar as médias Control 0 Tá aí A gente tem aqui, cara 70 FPS com os gráficos no Ultra Sem nenhum tipo de upscaling E aí realmente eu já tô Já tô surpreso Tá Porque é um RTX 4060 Como eu disse pra vocês Longe de ser uma placa fraca Eu simplesmente Simplesmente estou usando como se fosse um console Coloquei tudo no Ultra E olha só A placa de vídeo já tá aqui em 100% de uso Inclusive eu tirei o MS Afterburn desse canto E deixei aqui Porque eu acredito que fica melhor Pra câmera acompanhar Como ele não vai ficar em cima do Kratos aqui Eu acho que vai ficar bem legal pra vocês acompanhar Porque é um vídeo técnico Processador tá dormindo Olha só 20% de uso Por quê? Porque ele tá precisando empurrar muito pouco FPS Pra limitar a placa de vídeo Já que é uma resolução pesada São configurações gráficas pesadas Então vamos só dar uma olhada por cima O que que a gente consegue de gameplay ali Contra a Valkyria Se, por exemplo O FPS vai dropar muito Abaixo de 70 Se vai cair ali pra casa de 60 Como que vai se comportar Uma coisa que eu garanto é que o jogo Tá extremamente bonito em 1440p Vamos ver E depois eu colocaria ali O que fosse a minha configuração Então vamos lá Muito bom Ó A gente percebe que já dropou Porém tá acima de 60, cara Pra mim tá excelente Excelente Como eu disse pra vocês Longe de ser uma placa fraca Ó Em pleno pico aqui De batalha De movimento mesmo 60 FPS 65 Pra esse lado aqui Pega 70 Vai muito do lado Pra onde a gente olha também, né Mas com certeza Tá desempenhando Tá desempenhando Um FPS Muito bom Acho que a gente já viu aqui Mais ou menos como que fica Agora eu vou configurar aqui Do meu jeito, tá Então vamos lá, galera Primeira coisa que é Configuração Gráficos, tá A gente vai colocar aqui Pra gente poder personalizar Qualidade de textura Eu deixaria aqui No alto Porque foi algo que eu não consegui perceber Diferença pro Ultra Qualidade dos modelos Eu também vou deixar aqui No alto, tá Porque o que é o modelo? É tudo aquilo que a gente vê na nossa frente Basicamente São as rochas, essas coisas Agora aqui Filtro anisotrópico Isso aqui, sinceramente Eu vou deixar aqui No original Seria o médio Por quê? Só da gente estar rodando aqui Em 1440p Uma tela com muita resolução A filtragem de imagem em si Já é muito boa Sombra, tá Que é o original Sombra é um negócio que eu não gosto No Ultra O jogo fica muito escuro Nunca gostei de sombra no alto Sombra no Ultra Eu gosto de usar sombra No médio Ou no alto Só quando o jogo é muito ruim de sombra Fica aquela sombra serrilhada Aí sim Eu coloco as sombras no alto, tá Caso contrário A sombra tiver a qualidade Porém, deixar o jogo mais claro Eu prefiro sempre no médio Reflexo Eu gosto muito de reflexo Dá pra gente deixar no alto aqui Eu adoro reflexo Algo que pra mim Deixa o jogo mais interessante Atmosfera a gente vai deixar no alto E a oclusão de ambiente A gente vai deixar no original Porque isso aqui também Deixa o jogo mais escuro Então Seria dessa forma aqui Que eu configuraria o meu jogo E vamos ver o que a gente ganha de FPS Muito bem Deixa eu tomar espaço dela aqui Vou reiniciar as médias Reiniciar as médias E olha só Então a gente tem ali agora 80 FPS fixo Cravado Numa gameplay Que tava oscilando Tava oscilando entre 70 Tava oscilando entre 60 Eu ganhei aqui galera 10 FPS praticamente a mais Olha só Não, pra esse lado aqui Ganhou bem mais Que é o lado que eu olhava E ele ganhava 70 Agora tá gravando 90 FPS E fala pra mim Aonde que você vê aí Qualidade De imagem abaixo Que a gente tava jogando A gente tá com a qualidade De imagem absurda Qualidade gráfica ainda muito alta E cara Sinceramente Não sinto falta do Ultra E essa aqui É a graça do PC É você saber configurar Otimizar o seu hardware Pra ele render mais Pra que você tenha mais FPS Pra que você Consiga sempre jogar um jogo Que é lançamento Que enquanto os caras falam Ah, pro console não vai ter Você vem aqui no PC Configura do seu jeito E consegue jogar Acima de 60 FPS Consegue uma taxa de quadro Muito legal Consegue uma gameplay Muito incrível Então vem de novo Vem de novo Vem de novo Vem de novo Levou Deixando bem claro A gente tava jogando Em 1440p Cês vê aqui O quão forte É uma RTX 4060 Sabendo configurar Ou otimizando o seu PC Porque PC Gamer É pra isso Você montou um PC Gamer E não desfruta Dessas funções Cara, cê tá Tipo assim Praticamente perdendo dinheiro Talvez pra você Seria muito melhor Um console Isso porque a gente Não entrou no mérito De falar ali De upscaling Como por exemplo DLSS A gente não falou De FSR A RTX 4060 Na maioria dos jogos Já vai ter o DLSS 3 Que é um gerador de quadro Ele ainda impulsiona A performance Então sim O PC ele tá muito Na frente do console O PC ele tem Muitas mais vantagens Do que o console Por que que eu fiz Esse vídeo mais simples Assim, não falei De DLSS nem nada Porque o cara Que tá assistindo Esse vídeo E ele não tem uma RTX Ele tem uma placa De vídeo mais antiga Uma GTX 1080 1070 Talvez ele tenha Uma RX 5600 5700 Tem uma placa de vídeo Antiga Uma RX 580 Ele pode usar Esse vídeo de base Então gráficos no Ultra Só você pôr no Ultra E ligar Isso é coisa de console Né? Isso que é o que? É resolução Ou quer melhor fluidez Taxa de quadro PC é pra ser configurado É pra você extrair O melhor proveito Da sua máquina Né? É pra isso que a gente Monta PC Muito bem galera Eu vou parar por aqui Apenas em um jogo Senão o vídeo Vai ficar muito longo E eu acho que já deu Pra vocês terem uma ideia Da mensagem Que eu quero passar Com esse vídeo Agora é claro Se vocês quiserem muito Se vocês comentarem Eu percebi aqui O engajamento nos comentários Fala assim Não Rocha Traz mais jogos Traz mais configuração aí Pra gente ver como é que fica Aí eu posso fazer um vídeo completo Só com vários jogos ali Com várias configurações gráficas Não mais é isso galera Eu vou ficando por aqui Eu sou o Rocha Tamo junto Até a próxima Fui